Pessoal, eu sou a Sofia, eu sou a Nebê, bem-vindos ao canal Sofri e Samiria E hoje, gente, a gente vai fazer Milk Shake de Negresco! E deu pra ver, né, gente, que a gente é viciada em Negresco, mas porque é muito bom E, gente, lembra daquela vez que a gente fez sorvete de Negresco? Hoje a gente vai fazer Milk Shake de Negresco É, que é pra beber, gente, não assim, pra comer Mas fica muito gostoso e é super facinho de fazer Que eu acredito que são ingredientes que é super fácil de encontrar E então, Samir, quais que são os ingredientes? É... tem os calçaços, né, o copo É o liquidificador É, liquidificador, bem Aí tem a Negresco Bolagem, bolagem, bolagem negresco Tem o sorvete, né, o sorvete de creme, leite e um potinho de faca pra... Tirar o recheio É, o recheio Isso aí Então agora a gente vai começar tirando o recheio também Mas se vocês quiserem fazer com recheio, pode fazer, que a gente prefere mais ser a bolacha mesmo Então, a bolacha Eu não sei se vai caber tudo essa bolacha aqui Ah, sim, então Dá uma foquinha? Ah, é Então Aí foi Ah, gente, a gente também tá gravando lá pro TikTok Então já segue a gente lá pra depois vocês verem a gente fazendo esse vídeo lá Vai ser mais resumido com música, assim Mas depois vocês vão lá ver, curtir Porque vai ficar muito legal também Porque a gente sabe editar, né, Samir? Fica muito bom Uhum Ó, nem saiu o negócio Ah, e os nomes e os links do TikTok vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, Sam? Sim Pra vocês verem lá e começar a se mudar Gente, só uma coisa muito importante, assim, é que a gente vai fazer com um pacote só de negresco Mas aí já vai dar a opção de vocês Se quiser colocar dois, vai dois, mas se não quiser Olha aí, gente, veio torta Uhum Esse pôno Tá fazendo direita as bolachas E essa não abre Ah, e abriu Acabando? Quase, falta... Nossa, falta duas bolachinhas aqui Não, três Acabando Olha as nossas taças, gente Deixa eu ver com essa taçinha A gente nunca usou, tá? Eu vim de presente, na verdade, de uma sorveteria lá na Bahia Sério, mãe? Sério Sério Eu não conheço a história desse negócio A gente nunca usou assim pra beber É um amigo do papai que me deu Ele tem uma sorveteria lá Nossa, que legal Aí ele servia o pessoal com essas taças Aí eu fiquei tão apaixonada pela taça que ele me deu Presente Já foi duas, né? Sorte das Sorte É, minha e do papai Não, né? Ele prevê o futuro Falou que ia ter duas filhas Olha, Sam Eu vou pegar aqui, já Ai Peraí Vou pegar aqui Olha, Sam A gente já fez aqui, ó Todas Pacote inteiro E agora é hora de colocar o sorvete de creme É novinho, gente Aí quando a gente abre, olha o que que tem Quem será, né? Quem será, né, mãe? Mas agora vamos pôr Você coloca Você pega e eu coloco Não, peraí Deixa eu ver Nossa, você põe o leite É Gente, o leite vai ser pra ele ficar tipo mais um Igual uma bebida, né? Porque se for Só pra colocar o sorvete assim mesmo Vai ficar como se fosse Só um sorvete de bebida Mãe, quando tiver bolo aqui de sorvete, você fala, tá? Uhum Aí, essa é a questão Como é que coloca o leite? Abre e põe Tá aberto, vai virar assim Ah, mamãe, tem que ter Depois Tá bom? Tá bom, meu jeito de sorvete? Não, pode pôr mais Ah, que bom Quando eu não vou ficar bom de leite, quando eu colocar, a mãe, você vai falar Uhum Tá bom? A gente tá bom, né, mãe? Vai ficar topo topo Olha, eu já tirei a parte inteira aqui, ó Tá vendo? Tá bom Tá bom? Tá bom Ai, eu tô com medo de colocar o leite, né? Pode pôr, vai Me ajuda aqui Nossa Pera aí Tá bom Pode pôr, pode pôr Pode pôr Ai, acho que tá bom já Tá bom, né? Tá bom Tá ótimo Ótimo Deixa eu ver como fica outro Olha isso, gente Ah Que é até diferente Meu, meu, meu Nós iremos bater É Fechar aqui O que fecha? A travinha Pera aí, você não Aqui Aí Fechou 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 Tá ligado Tá ligado Deixa eu ver Travou certinho Olha, um ou dois? Pode pôr no um Gente, ficou pronto E Pra ter uma surpresinha No final desse milkshake Né, Sarah O que que a gente vai colocar? BIS Isso aí, gente Agora a gente vai picar o bis Pra ficar aqui no finalzinho E a gente beber bem Gostando Tem aquele finalzinho especial É, né? Só pra dar um gostinho Nos 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 Negócios mais Serbete Quando a casquinha É, ah É verdade A surpresinha, né? Então vamos lá Vamos lá, Sarah Como é que tem dúvida? Só Picar, só Quadradinho Tá bom Não precisa apertar tudo Pera aí Eu vou pegar Fazer um de casa A ver Olha isso, gente Gente, olha Como ficou o primeiro Só Nossa Tá bom, Sarah Não precisa esparelar Não, senão Não tem graça Olha, minha irmã E o copo também Vamos colocar, Sam Quer que eu põe no seu primeiro? É Uau Tá bom? Tá bom? Ótimo Agora eu vou pôr no meu Olha, gente Que delícia Aí Pronto Ó, gente A gente vai colocar Carnudinhos Eu não achei esse Não vai ser esse Vamos provar Nossa, ficou durinho Aqui embaixo Vamos provar, Sarah Vou provar Vou provar Hum Nossa, gente O bis veio junto Nossa, ficou muito bom Hum Gente, é o mesmo gosto De um milkshake Do shopping Da sorveteria Nossa Tá muito bom Só que o nosso É melhor Porque tem bis O bis veio pra cima No meu Olha, sua Muito bom Nossa, gente Façam em casa Nossa, vale muito a pena Que delícia, né, Sam Nossa Gente, sério Ficou muito gostoso Eu não pensei que ia ficar assim Sério Sério Olha o meu Não, gente É porque é rindo, tia Não ficou bom, mãe? Não é parecido Igual a da sorveteria De verdade? Nossa, sério Gente, é muito boa Se vocês puderem Façam na casa de vocês Era uma coisa que estava pedindo Muito pra minha mãe Ela estava quase arrancando os cabelos Estava pedindo muito Mas ficou muito gostoso Né, Sam? E sério Acaba muito rápido A Sam, como sempre Tudo que a gente faz Que é de comida No final do vídeo Ela nunca fala muito É, é sempre isso Nossa, porque sério É muito gostoso, gente Com bis também Ficou uma combinação maravilhosa Nossa Nossa Não tem nem palavras, gente Ficou maravilhoso Ficou muito bom, sério A minha mãe está bebendo Na verdade, gente E gente, eu acho que até ficou melhor Do que o sorvete de negra Também achei Muito mais Muito gostoso Pera que acaba rápido, né? Nossa, o meu estava aqui em cima Ele já acabou Aqui também acabou Que ele teve que dividir Olha como ficou ruim Mas sério É muito bom, gente Sim Mas foi esse o vídeo A gente espera muito Que vocês tenham gostado Já que eu gostei Se inscreva no nosso canal Aqui embaixo Compartilhe esse vídeo E os outros também Com seus amigos Familiares Muito obrigada Um grande beijo Ah, não esqueçam de contar Para a gente Vocês fizeram também Porque ele é muito bom Mas Lá nas redes sociais, né? Isso aí As redes sociais O nosso Instagram Que o meu é Arroba Sofia Araújo Oficial Com dois S E o da C E o Tiktok, né? Que o meu é Arroba SoSuan11 E o meu é Arroba Isso aí, gente Que também vai estar O vídeo aqui Desse amigo G E na descrição Do vídeo, gente Mais um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau